A disputa pela Prefeitura de São Paulo tem um empate técnico triplo entre Ricardo Nunes, do MDB, Pablo Marçal, do PRTB e Guilherme Boulos, do PSOL. Segundo, levantamento do Instituto Real Time Big Data Record TV, divulgado nesta segunda-feira. Vamos acompanhar aqui na tela os dados dessa pesquisa em matéria da CNN Brasil. Vamos lá. Eleição em São Paulo. Nunes tem 24%, Marçal e Boulos, 22%, segundo essa pesquisa Real Time Big Data. Foram ouvidos 1.500 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 13 e 14 de setembro, ou seja, antes do debate. Você deve perguntar ao professor depois se ele acha que Datena pode ter ganhado uns votos com essa cadeirada ou não. E, enfim, está aqui a reportagem e uma pesquisa que saiu agora, que saiu hoje. Então, a gente tem aqui, Tabata Amaral, do PSB, aparece com 9%, seguida de José Luiz Datena, do PSDB, com 6% e Marina Helena, do Novo, com 3%. E a soma dos candidatos Altino Prazeres, Bebeto Haddad, João Pimenta e Ricardo Senesi atingiu 1% de acordo com a pesquisa.